DJ L7 da ZM, o bruxo dos Madel, Madelão, caralho! Tenta copiar, mas copiar de vento, que tá no topo ele mesmo, pedindo o peso. Os diferentes não podem ficar perto do seu ar. Tenta copiar, mas copiar de vento, que tá no topo ele mesmo, pedindo o peso. Tenta copiar, mas copiar de vento, que tá no topo ele mesmo, pedindo o peso. Deixa eu voar o peixento, no bico da Glock, é balente de chate, e vem vamo fuder. Votana é próximo! Votana, 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 Votana Passa Na vez que eu chego eu fico de canto Acendo o cigarro olhando de longe Elas tudo louca Sempre com seu pote Uma monta ou copo de pirga Na outra tá o iPhone Desmultiane Desfalsiane 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 Eu fico de canto acendo o cigarro olhando de longe Elas tudo louca Sempre com seu pote Uma monta ou copo de pirga na outra tá o iPhone Desmultiane Desfalsiane Desmultiane Desfalsiane Desmultiane Desfalsiane 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 Desfalsiane